As minhas escolhas da SA Acessórios, escolhi um anel, olha, posta logo meu brinquinho aqui, maravilhoso, a cola linda, em aço, olha que linda, gente, os brinquinhos também são da SA. Coloquei esse anel maravilhoso, sou apaixonada por esse anel. E aí tem o relógio também da nova coleção da Lince, um relógio digital, olha, super em alta, olha que linda, gente. Tudo isso aqui com garantia e qualidade que só a SA te dá o telefone 321-7315-988-584439.